Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me refugio Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me refugio Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em Vossas mãos Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois eu tenho a meu lado, não vacilo Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me refugio Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue à morte Nem vosso amigo conhecer a corrupção Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me refugio Vós me ensinais Vosso caminho para a vida Junto a Vós, felicidade sem limites Delícia eterna e alegria Delícia eterna e alegria ao Vosso lado Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me refugio Amém 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 Amém